Duarte, fecha os olhos. Sabes que som é este? Por acaso esse não é o som da tua gaveta a abrir para eu tirar o bloco para brincarmos às pistas da Blue? Sim! Obrigado, gaveta. Para nós brincarmos às pistas da Blue, nós temos que encontrar uma... Uma pegada! Uma pegada, que essa é a primeira... Isto é, depois apontá-la no bloco. As pistas da Blue são as pistas da Blue. Há quem encontrar outra pegada, é a segunda pista, colocá-la no bloco, são as pistas da Blue. As pistas da Blue. Há quem encontrar outra pegada, é a terceira pista, colocá-la no bloco, são as pistas da Blue. As pistas da Blue. Sabes o que fazer? Vamos nos sentar e pensar. 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 Vamos ter calmo e saber como vamos procurar. Não há tempo para perder. É o que vamos fazer. Ok. Vocês já sabem que eu vou precisar muito da vossa ajuda para descobrir o que é que a Blue está a ouvir. Ajudam-me? Ajudam? Fiz. Ouviram, por acaso, para que lado é que foi a Blue? Para aquele lado. Para aquele lado? Fiz.